Olá, eu sou o André Mendes com a VOA 60 América. Um conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump, Michael Flynn, demitiu-se do cargo depois de revelações do Washington Post e do New York Times de que ele discutiu com o embaixador da Rússia em Washington, Sergei Kislyak, as sanções impostas à Rússia pela administração anterior em resposta à interferência de Moscou nas eleições de novembro. A administração de Trump havia negado as reportagens daquelas publicações. Os Estados Unidos designaram o vice-presidente da Venezuela um traficante internacional de narcóticos sobre a lei contra traficantes de droga. Os Estados Unidos dizem que Tarek Zaidan El-Aissami Madá controlava aviões e rotas de droga e protegia e facilitava outros traficantes operando naquele país da América do Sul. Obrigado pela sua companhia em Feliz Dia de São Valentim.